Deu saudade dela, deu vontade de voltar pra ela. Olá Brasil, olá amigos e amigas que estão aí acompanhando o nosso canal JNTV. Eu sou José Nildo, jornalista, professor, web, design, youtuber. Estou aqui com muito prazer para levar mais um conteúdo para você. Nós abrimos o nosso programa de hoje com essa música do cantor Cristiano Neves. Não podemos colocar na íntegra, porque tem os direitos autorais. Mas é tão bom saber que o Cristiano Neves está cada vez mais se recuperando da Covid. Primeiro o ano passado, que foi um ano muito ruim. Além da pandemia, ele teve um quadro de glicemia muito alto. Foi parado no Beneficência Portuguesa, esse hospital que é referência em medicina no Brasil, em São Paulo. E agora ele testou positivo para Covid, mas está bem, está muito bem, graças a Deus. Ele vai sair dessa, vai tirar de letra. Olha, se tem uma matéria que eu gostei muito, Arnaldo Duran era da Globo, graças a Deus. Ele saiu da Globo, foi para a Record e fez uma matéria muito legal sobre a alimentação do cantor Cristiano Neves. E você vai ver aqui no nosso canal, os bastidores dessa reportagem com Arnaldo Duran e o Cristiano Neves. Pode rodar. Oi, galera, tudo bem? Não leva mais minhas brincadeiras não, viu gente? Eu sou um cara muito brincalhão. Aliás, todos nós temos um pouquinho de humor, né? Com certeza, descubra dentro de você aí um pouquinho de humor. Você tem, com certeza. Eu estive agora fazendo a entrevista com o Arnaldo Duran, aquele repórter que trabalhou muitos anos na Globo e agora está na Record. A entrevista foi maravilhosa, viu? Eu falando da minha história, da minha carreira, da minha vida, dos bastidores, do camarim, do show, o que é o que eu como, o que é o que eu não como. Foi maravilhoso, viu? Foi bom demais. E você vai gostar. Com certeza, você que é fã, que curte o meu trabalho. Você vai gostar muito, viu? Passa no início de janeiro agora, domingo espetacular, viu? Veja um pouquinho aí dos bastidores aí, da entrevista aí, ó. O cara, o diretor que está gravando, está gravando. Só no chão isso aqui que vocês não estão vendo. Você que deixou isso aí no chão. Ele que mandou tirar. Ele que mandou tirar. De pé deles, é bem de pé. Está deitado. É isso que eu estou fazendo mesmo. Ah, eu estou atrapalhando lá. É aqui, Chiquinho, viu? É aí, velho. Podemos, Jair? Silêncio. Vamos lá? Bom, beleza. Eu acho que é o contrário do virtual. Mas ele está me contando que a vida de artista, a vida dele, não é fácil não. Para ganhar algum dinheiro, não é o CD que vende, que chove dinheiro na conta bancária. Como você trabalha? Hoje, hoje é digital. Hoje é digital. Eu sou cantor, compositor e editor. O Cristiano Neves, tem vídeos dele na internet. Foram vistos assim por 36 milhões de pessoas. Você vai juntar um monte de países da Europa para dar um público de 36 milhões. Estava olhando o meu celular e você viu, né? Que loucura, né? É impressionante a audiência desse homem aqui. Graças a Deus, graças a Deus. Olha a água. Ô, precisa ter uma água, né? Eu tenho uma água. Água, ele toma água de refeição. Ele está em pós de toda hora. Sebastião. Então, gente, vai passar domingo. Não sei se é o primeiro domingo de janeiro ou é o segundo domingo. Eu vou comunicar a você, viu? Aí nas redes sociais. Tá bom? Foi maravilhoso. Foi muito bom. E gostei demais. Tá bom, gente? Continua aí. Um pouco aí dos bastidores da entrevista. A Irecê... É a terra do feijão. É a terra do feijão. É. Você trabalhou na roça. Quando dava feijão, né? Hoje não tem mais. Quando dava feijão, hoje já tem feijão no seu prato. Isso. Eu agradeço a Deus. Agradeço ao Senhor Jesus Cristo. As minhas fãs, os meus fãs que cuidam de mim, da minha música. Sempre está me apoiando aí nas estradas. Ô, Cristiano. Ô, Cristiano, mesmo depois de tantos sucessos que você faz assim como cantor. Então, galera, você fica na expectativa aí. Você que curte o meu trabalho. Está sempre ali querendo ver o Cristiano Neves sempre com novidades. Tá? Tem essa novidade aí pra você. Um Feliz Natal pra você. E um ano 2020 cheio de saúde. Cheio de disposição. E desejo a sua família tudo de bom. Tá? E boa sorte. Que seja o melhor ano da sua vida em 2020. Beijo carinhoso pra todos vocês. E aguardo aí a entrevista do Cristiano Neves na Record para o Brasil e algumas partes do mundo. Viu? Até lá, galera. Beijo carinhoso. Aqui do Cristiano Neves. É nóis. Então, é isso aí, gente. Só reforçando que o Cristiano Neves está hospitalizado com Covid-19. Mas, em breve, ele vai estar em casa. Vai estar fazendo as suas lives, né? As lives cantando mesmo. Enfim, tem promoção de rádio aí. O Cristiano Neves sempre participa. É um cara muito solidário. Ajuda as pessoas, né? Ele é um cantor do Brasil e é o nosso cantor também. Tá bom? Então, se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like. Deixe o seu joinha. Inscreva-se no nosso canal. Forte abraço do José Nildo. Até o nosso próximo conteúdo, se Deus quiser. E pra acabar de piorar Sua foto eu fui olhar Sender e liguei pra ela